Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, hoje eu tô com o meu parceiro João Aí, a gente vamos gravar de... Salve galera! A gente vamos gravar de PMBA com a CB300 aí, ó, convertida pelo Turugo Tá muito da hora a moto e vamos lá então iniciar o patrulhamento Vamos lá, eu não sei se é Rokan, como que eles falam Ah, cheio de onde fica o negócio no capacete, bem escondido Vamos lá, então iniciando aí o patrulhamento, qualquer QRU é só informar a rede Os caras é ostentação, velho Poxa, tio Oi O que houve? Nada Tô com um distúrbio aí Tô com um QRU na rede que eu não sei o que que é Vamos lá Vamos lá Na Galveston Vamos lá Mexe, quer CB300 Acelerando em, a bichinha Caramba, me perdi ali, velho Passei direto Aqui, freio, freio Aqui na viela, aqui ó Tá pra nós mesmo Olha o tanto de cada armado ali Armado? É Nossa, eu coloquei na câmera de primeira pessoa Meio de estacionamento Fuzil, fuzil Um caiu Tudo alvejado Que é PMBA, não vai sobrar ninguém Ó, tem uma moto da Rocan da PMSP ali Fazer uma barredura de moto Tá com um 38 O outro tava de fuzil, ó Escolhi aqui A PMBA usa, né? É Deu bom ainda Deu Ó, tô com um distúrbio na rede Bora lá Tá, não tem o que é de tiro Pra que a gente atender a sua já vai na mina A sua é no mesmo que é TH? É terceira CIA Positivo Positivo então Caminha pro lado do DPL Minha tá aqui na frente, ó, o distúrbio Eita! Tira, tira de fuzil Umbro de metelhadora Tem um civil morto, tá ferido ali, ó Tá com uma espada, tá com lança granada na mão Nossa! Eita, o bagulho vai querer sair andando Ai, voou Olha lá do outro lado Matou um civil e um de vida armada Vamos lá na sua? Bora lá Ó, bicho, até empinou Puxa, hein, ó Caramba É, gravar com o ShadowPlay é bom Hehe Vamos dar queda de FPS E na esquina aqui, ó Policial solicitando apoio Nossa, tô vendo a viatura O Mike alvejou um Eu fui lá, alvejei o outro Olha, fuzil, véi Os dois Tudo bem aí, Steve? Tudo bem aqui com o Mike? Tô com a QRU aqui, hein Vou guardar detalhes, véi Bora lá Quinze indivíduos armados, positivo Aguardando o QTH Aí, bora Caramba, eu gostei dessa motinha da traseira dela, dos LED Opa, não é que não Aqui, ó Nossa, tá vendo? Meu Deus Tudo armado, hein Colocar um pouco em primeira pessoa Se esconde Vou ir passando pra cá Caramba, véi O modo de primeira pessoa Deixar muito Muito leve a mira Os caras estão atirando o outro, véi Eita, os caras estão aqui Caramba, véi Já foram recebidos Eita, busquei a cara Caramba, véi Esses caras não morrem, não? Tem um lá em cima E é tudo mano de oa Tá vendo, formiga? Ô, formiga Tô Pô, nós tem fuzil, pô Nós é PMBA aqui Mas acabou a munição, véi Dá pra não avançar agora Só tem os dois Porque os dois ele é de ferro Eita, me acertou, filha da mãe Caramba, olha os tiros passando aqui, véi Tem outra aqui, ó Caralho, 17 tiros de ponto 40 de vermelho Eita, agora morreu, filha da mãe Tá vivo Pra mata ali, ó Correu pra mata Será que... Caramba, morre da mãe Levantou, levantou São de colete Porra Deixa eu repor meu colete, minha vida aqui Filhas da mãe, véi Que a Rio tem assim Mudar o jeito desse cara andar Porque não vira, hein Acabei de mudar Copom, a QRU já pode dar QTAE Foi controlada a situação Retomar? Vamos lá no posto Ixi, nem vai dar tempo Já tô recebendo a QRU Tráfico de droga Aqui, ó Ih, vai ser do... Ah não, achei que ia ser no posto O posto é ali Aqui, ó Tráfico de droga dentro da residência, hein Pra desembarcar aí O TH é aqui Correu? Dá uma olhada aqui no fundo Tá new Tá new aí? Não escuta, João? Peguei uma aqui, ó Correndo aqui, ó Tá na mão Veio de frente com a equipe, né Que eu fiz o cerco Já era em casa, caiu Só a bordo daí Deixa eu ver se dá... E esse cara tentando pinotear de carro ali Desce, desce, desce Vai, irmão Essa daqui ela não vai nem tentar Ela tá sem arma, tá sem nada Dropou nada no chão Tá rendida aqui O daqui é new, é new É new? Ela avistou a guarnição Possivelmente dispensou alguma coisa Ela avistou, correu Eu fiz o cerco aqui Peguei de frente É, aparentemente que eu não tô Avistando Nada Deve ter jogado muito bem jogado Bom, deixa ela aí Já passei o rádio aqui Tá vindo uma viatura buscar ela Vamos tomar ali Tô com duas pessoas Em charge of water Positivo, vamos lá Pega o cassetete aí Positivo Ambulância Copom apagou que o indivíduo Esfaqueou o indivíduo que tá na ambulância E pinoteou lá pra outra cidade Lá, vamos lá Deslocar até a segunda-cela Vamos lá Segunda informação Ele tá numa casa lá Positivo Positivo Vamos lá buscar ele Nossa, só tanto de corpo A facilidade das motos A facilidade das motos, né Direita aqui Tem que dar um toque no shift Pra ela virar bem também Andando, hein Caramba Esquerda, esquerda Já era Passei direto Eu viro na outra ali Time Square É, como eu imaginei É, Time Square não É Columbus Positivo Aguardando aqui no X da Time Vai, Motinha Vai, Motinha Olha o indivíduo aqui, ó Ah, mano Perdeu, casa caiu, hein Ah Vamos ver se ele vai ligar aqui Eita Esfaqueou o outro lá E vem o Pinote Já era Chama Eita Vem cá, gente Não deu sede Meteu o grampo só, né É Então Vou encerrando nosso vídeo por aqui Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido aí CB300 Da PMBA Valeu Falou Abraço E fui